Fala aí pessoal, belezinha? Então mais uma vez estamos aí resolvendo mais um exercício da aula 22 sobre ótica geométrica. Agora a gente vai ver o exercício 4. Se você está com a pochila, abre lá na página 74 para acompanhar a leitura do problema, beleza? Então, um grupo de escoteiros deseja construir um acampamento em torno de uma árvore. Por segurança, eles devem colocar as barracas a uma distância tal da base da árvore que, se cair, ela não venha a atingi-los. Aproveitando um dia ensolarado, eles mediram ao mesmo tempo os comprimentos das sombras da árvore e de um deles, que tem 1,5 metro de altura. Os valores encontrados foram 6 metros e 1,8 respectivamente. Qual deve ser a menor distância das barracas à base da árvore? Então, o que ele está falando para a gente é o seguinte, né? Você tem uma árvore, deixa eu botar isso aqui primeiro, vamos botar aqui um plano, tá? E aí você tem aqui uma árvore, certo? Vou até que fazer aqui bonitinho para a gente, ó, igual o desenho de criança. Aí bota a maçãzinha aqui, ó, que beleza. Caraca, hein? Top! Ó, a maçãzinha. E a gente tem um sol aqui, certo? Beleza? E aí, ó, um pouco mais distante, a gente tem um cidadão, um escoteiro. Beleza? E aí a gente vai fazer aquela mesma regrinha que a gente fez em relação à luz do sol, né? Então você tem a luz do sol... Deixa eu botar aqui mais inclinado para ter espaço para ter a sombra aqui. Então beleza, ó. Então você vai ter aqui um feixe de luz que vai incidir aqui na árvore, né? Projetando uma sombra no chão, tá? Você vai ter aqui a sombra no chão. E aqui você vai ter a sombra também do escoteiro, certo? Que eles pegaram lá o tamanho do cara. Beleza? Show de bola! Então você tem um feixe de luz aqui e você tem um feixe de luz aqui, tá? Bom, vamos ver os dados que ele dá para a gente, ó. Então, como é que vai ficar assim? Aqui, ó. Você tem aqui a altura do... Você tem aqui a altura da árvore, né? Que eu vou chamar de H, tá? Você tem aqui a altura do escoteiro, que eu vou chamar de Hzinho, tá certo? E nós vamos ter mais o quê, ó? A distância projetada dessa sombra, que eu vou chamar de Lzão. E tenho aqui a distância projetada da sombra do escoteiro, que eu vou chamar de Lzinho, tá? Então, ó. Como é que isso vai ficar? Se liga só. A altura da árvore, né? Ela tem uma relação com a altura do rapaz. Isso vai ser igual a comprimento da sombra da árvore sobre o comprimento da sombra do escoteiro, tá? Que é o nosso rapazinho aí, beleza? E aí, vamos atentar aos valores que ele deu para a gente. Então, ó. O de Insular Águeres medir ao mesmo tempo o comprimento das sombras da árvore e de um deles. Ou seja, o rapaz tem um metro e meio. Então, eu vou botar aqui, ó. O rapaz tem um metro e meio, tá? De altura. Os valores encontrados foram seis metros para a sombra da árvore. Então, ó. Lzão é igual a seis metros, né? E Lzinho é igual a 1,8 metros. Então, só vai para a gente o quê? Ele quer saber qual é a altura da árvore, né? Embora ele tenha perguntado de uma forma diferente. Qual é a menor distância das barracas à base? Então, isso é, se a árvore cair, né? Ele está projetando que essa árvore, se ela cair, ela vai cair no raio da altura dela, né? Ou seja, a altura que ela tiver vai ser a posição onde ela cai no chão, né? Então, como é que isso aqui vai ficar? Substituindo, você tem a altura, que é o que a gente quer descobrir. A altura da árvore, né? A alturazinha do rapaz, que é um metro e meio, tá? Isso vai ser igual ao comprimento da sombra da árvore, que é seis. E o comprimento da sombra do rapaz, que equivale a 1,8, tá? Então, ó. Fazendo aquela pontinha que a gente já está careca de saber, né? Só multiplicar cruzado aqui. Então, você vai ter 1,8H, que vai ser igual a 1,5 vezes 6. Então, ó, a altura da árvore vai ser igual, ó, 1,5 vezes 6 dá 9, dividido por 1,8, tá? Logo, a altura da árvore será de 5 metros. Show? Beleza, pessoal? Então, essa daí é a nossa resposta do problema 14, tá? Espero que você tenha entendido. Mole, mole, face, face. A gente já fez um exercício parecido com esse, né? E por hoje é só, tá? Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau.